Qual é o seu nome? Márcia Morena Márcia, eu queria que você destacasse aí pra gente a satisfação de poder assumir a sua função pública Então, ser professor é mais que uma função, é uma missão E receber um termo de posse é um sonho realizado de muita gente Todo brasileiro sonha com ser o concurso público E aí, ou seja, é um momento que você também celebra o mérito, né? O mérito próprio, muito susto, muito estudo Então, valeu a pena, que bom que a Prefeitura Municipal de Caxias conseguiu dar posse aos professores Aos primeiros, né? Exato E muitos que virão E você é de qual município? Eu sou de Barnaramba, Matões Barnaramba, Matões E agora vai atuar aqui em Caxias Obrigado, viu? É a zona rural de Caxias Ok, obrigado